Para o bolo de azeite começamos por separar 6 gemas e 5 claras. Às 6 gemas juntamos 165 gramas de açúcar e batemos bem para fazer uma gemada. De seguida adicionamos 35 ml de sumo-limão e a raspa, a polpa de uma vagem de baunilha e 160 gramas de farinha previamente peneirada. Voltamos a bater e ao mesmo tempo juntamos 240 ml de azeite a fio. De seguida às claras adicionamos 85 gramas de açúcar em pó à medida que batemos em castelo. Depois é só envolver na mistura das gemas. Numa forma forrada com papel vegetal e untada com manteiga vertemos a massa e levamos ao forno a 170 graus 35 a 40 minutos. Assim que sair do forno deixamos arrefecer ligeiramente. Para acompanhar 10 a 15 minutos antes de servir o bolo fazemos umas framboesas maceradas. Numa taça com algumas framboesas adicionamos 2 colheres de chá de sumo-limão, 1 colher de chá de raspa de limão, 1 colher de sopa de açúcar, 1 pitada de sal, 2 folhas de altã picadas e 1 colher de chá de azeite. Envolvemos bem e deixamos macerar uns minutos. Para servir cortamos 2 fatias, regamos com as framboesas maceradas e com a sua calda e finalizamos com gelado baunilha e açúcar em pó. Fica uma mistura de sabores incrível.